E aí galera, vamos pescar hoje, ouvindo o som do chão de avião aí, Gustavo Lima. Escuta aí o som aí ó, fazer uma pescaria aqui hoje na Praia de Camburi, em frente ao Hotel Aruan. Vem bebê, vê se sai um peixe para vocês galera. Praia aí! Boa tarde, é o Emerson aqui do canal, o que quer ficar puxaba? Vou fazer uma pescaria aqui hoje na Praia de Camburi, em frente ao Hotel Aruan. E espero sair alguma coisa para mostrar para vocês, beleza? Enquanto isso, curte o visual da nossa praia aqui ó, na maior praia de Vitória. Praia Calma, se sai um peixe para mostrar para vocês, valeu? Tchau, tchau. E aí galera, a cabeça dura, acabei de pegar, vou soltar ele aqui ó, muito pequenininho. E aí galera, mais uma cocoroca, top de linha, dia 11 de fevereiro, ó, top hein? E aí galera, acabei de pegar, tá até vivo, calma bichinho. E aí galera, a cabeça dura. Vou soltar ela ali, entendeu? E aí galera! Na Cocoroca Duas Cocoroca hoje, ó! Dá pra fazer, salvar o frito hoje Top de linha, ó! Vou limpar aqui pra vocês verem depois, valeu? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri